Fernando! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Fernando. Sua posição em Banco do Brasil foi liquidada com 18% de ganho. Considerando o tempo, não foi uma operação com pouco ou nenhum ganho em relação à renda fixa? Está paga dividendo consideravelmente durante esse período. O ganho é menor frente em renda fixa, com certeza. Mas assim, eu não tinha como esperar o derretimento do preço que a gente teve sem qualquer racional no meio desse período. Uma vez que o preço derreteu, sem que você consiga adivinhar, o que você tem não é mais uma operação de a última conta que eu paguei R$50 na posição. Você não tem mais um Banco do Brasil a R$50, certo? Você tem um Banco do Brasil a R$28. E aí você acha que o Banco do Capital... A pergunta que eu faço é sempre essa. O capital está melhor alocado no Banco do Brasil a R$28 ou deveria trocar para outra posição? Eu acho que eu deveria deixar no Banco do Brasil a R$28. Porque você não vendeu antes. Você não vende antes porque não tem uma bola de cristal que consegue prever que o mercado vai ficar completamente fora da casinha porque o Lula foi eleito e jogar o preço do banco a R$28. Aí eu não consigo... Ou a pandemia que seja, certo? Então, uma vez naquele preço, o que eu tenho é Banco do Brasil a R$28, R$29. O capital naquela quantidade está melhor alocado aqui ou está melhor alocado em outro ativo? Eu vejo claramente aquela quantidade de capital melhor alocado em Banco do Brasil. Aí é uma questão de aguardar a maturação da tese. Maturação da tese, naquele período você teve um ganho de 18% que não é dos melhores ganhos nem de perto. Você tem dividendos sendo pagos agressivamente, o que reduz violentamente o peso do passar do tempo versus renda fixa, mas você tem ali um ganho considerável. Não sei o quanto foi pior do que renda fixa, não. Porque o período foi grande e durante uma parte considerável desse período, você tinha renda fixa pagando 2% por ano. Então, não sei se foi pior, não. Mas, com certeza, não foi dos ativos que mais teve rendimento analisado no portfólio. Mas isso acontece, justamente. Você tem ali ativos que vão render violentamente mais, outros que vão render violentamente menos. A questão é procurar fazer a tomada de decisão e acertar da melhor forma possível. Eventualmente vai ter um ganho maior, eventualmente vai ter um ganho menor. É parte da vida. Mas, assim, não dá para... Esse é um erro que eu evito cometer. A questão de falar ex post do investimento não é uma coisa que ajuda. Ah, eu deveria ter feito... Você não sabe se você deveria ter feito, porque você não tem como prever o futuro lá atrás. Lá atrás é mais... Quando você toma a decisão, você toma a decisão sem saber o que vai acontecer. Depois que aconteceu, aí sim. Aí tem uma galera falando que deveria ter comprado o Ocean Packs nos 1,86. Mas aí não quer dizer nada, certo? A gente toma a decisão sempre daqui para frente. Esse rendimento não foi dos melhores do portfólio. Foi melhor do que perder dinheiro, certo? Mas não foi dos melhores do portfólio. E é assim. Alguns vão pagar muito bem, outros vão pagar menos, outros vão pagar mais ou menos. E assim a gente vai levando. Certo? Mas a tomada de decisão, e essa eu acho que é uma parte que é importante lembrar, a tomada de decisão é feita antes de saber o que vai dar o resultado. Certo? A gente não tem como prever o que vai acontecer. A gente vai tomando justamente com base em uma distribuição probabilística das coisas que podem acontecer. Basicamente isso. Certo? Então, sim. Não foi uma das operações que mais vendeu. Vale lembrar que aquele 18%, só para deixar claro, eu não considero dividendo, JCP nem nada. Aquele 18% é só o ganho dos R$50,00 versus R$59,00 da venda.